Nós conseguimos atingir os nossos objetivos, nós implantamos ambulatório de infertilidade, dando oportunidade para casais inférteis de baixa renda poder usufruir desse tipo de tratamento. Os pacientes chegam até nós ou por uma indicação médica e tem aqui dentro da UNAERP instalado o ambulatório de infertilidade. Então as pessoas podem também acessar o nosso serviço por meio do ambulatório de infertilidade. A gente realiza todos os atendimentos da área de reprodução assistida, desde pacientes que não conseguem engravidar por um fator feminino, masculino, preservação de fertilidade que a gente faz inclusive para pacientes com câncer e paciente que quer preservar somente por conveniência, porque a paciente já está chegando numa idade, não vê possibilidade de casar e tudo mais. Então a gente também pode preservar os óvulos dessa paciente. Mas a gente tem mais um atendimento bastante diferenciado para pacientes com envelhecimento ovariano. Então pacientes com mais de 40 anos, elas são também atendidas aqui. Esse é o nosso diferencial, que a gente realmente atende até 45 anos os pacientes que querem engravidar. Legenda Adriana Zanotto